Canal Brega Exclusivo Vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Cipa tem bala, cipa tem barinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do lance, o bote não cansa Na onda da pala que eu sento na vaga Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do lance, o bote não cansa Na onda da pala que eu sento na vaga Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do bolo, na onda da pala Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso A resenha, tchau, tchau Chagos o que produz, mas só que explodir Ae, tirado de mortal, quer ver? Ela, ela viaja nos maloca, nos cara que é do corre Que gera na favela, que pega em nosso envolve Ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar festinha, brata, que pode cavar Vai rolar festinha, brata, que o bote não cansa Sem acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no cisginho, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do bolo, se não for lançar Na onda da pala, eu sento na vaga Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do bolo, se não for lançar Na onda da pala, eu sento na vaga Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode gostoso Na resenha, 21, 20, 20 Vai rolar festinha, brata, que o bolo Fode, fode gostoso, fode gostoso Se pá tem balão, se pá tem balão, se pá tem balão Deu, deu, deu